Fala galera, eu vou começar hoje direto contando a historinha de dois garotos. Uma história é real, a outra é imaginária. Mas ainda assim, mesmo a imaginária, ela poderia ser real. Porque são coisas que a gente vê ou eu vi todo dia, conforme eu cresci dentro do tatame. E tenho certeza que vocês, se pararem para pensar, vão imaginar também alguém em situações semelhantes. Vamos imaginar esses dois garotos, os dois apaixonados por Jiu Jitsu, amam treinar. Chega no momento que eles resolvem entrar em uma competição. Nessa competição, um dos garotos ganha, tem um resultado incrível, consegue fazer tudo aquilo que ele fazia nos treinos. E um outro garoto perde. É uma história comum, né? A gente cansa de ver isso. Mas vamos além, vamos imaginar que esses garotos eram tão apaixonados pelo Jiu Jitsu que eles seguiram. Seguiram na vida deles, competindo e treinando. Até chegar na faixa preta, esse primeiro garoto que teve sucesso lá no começo das competições, ele teve excelentes resultados. Perdeu eventualmente, mas foram tão raras às vezes. E o que ele se acostumou mesmo foi a vencer. Ele não cansava de vencer. E o outro garoto teve uma ou outra vitória, mas nada contundente. Muitas derrotas. Derrota atrás derrota. Só que ambos apaixonados pelo Jiu Jitsu. Não vou saber nem dizer se o garoto real ou imaginário amava mais treinar e praticar Jiu Jiu Jitsu. O fato é que lá na frente, quando chegaram na faixa preta, o garoto que só ganhava passou a se botar uma pressão muito grande. Porque ele passou a acreditar que ele era alguma coisa. O outro garoto, que só perdia, ele chegou lá na frente e o pensamento dele era o seguinte. O que pode ser diferente aqui? Acho que só ganhar é diferente. Porque esse garoto já experimentou a derrota tantas vezes que não tinha nada que surpreendesse ele. Só podia ser dali pra melhor. Não ter essa pressão pra um e ter essa pressão pra outro. Uma pressão que eles mesmos se colocavam. Fez diferença. Chegou um momento que aquele que não admitia perder, perdeu. E com a derrota, aquilo afetou a cabeça dele, foi parando. O outro garoto, que sempre perdeu, chegou um dia que ele teve um resultado melhor. E ele pôde pegar a bagagem toda que ficou pra trás e levar pra frente. Porque lidar com a vitória é muito mais fácil. Lidar com a derrota, que é a grande missão. Bom, a história improvável do garoto que nunca ganhava e de repente ganhou, é a minha história. Eu sou o Felipe Costa. Se você não me conhece, eu vou ter o prazer hoje de contar um pouquinho dela. Mas o foco dessa conversa que a gente tá tendo, não é a minha história. Você sabe bem, eu vou falar de superar as derrotas em busca de um objetivo maior. E foi exatamente o que esse garoto, eu lá atrás, passei. Sem saber que tava passando por isso tudo. Acho que foi ainda melhor, né? Não diria mais fácil. Mais fácil é se eu tivesse alguém pra me aconselhar. Pra me guiar nesse caminho. Mas deu certo. Não posso reclamar. Hoje eu quero agradecer a você que tomou seu tempo. Parou 30, 40, 50 minutos da sua vida. Veio aqui, se cadastrou. E vou tentar passar a minha experiência. Como eu falei, não é a minha história. Não é sobre a minha história. Mas vou contar alguns exemplos que eu vi e vivi. E aí vou dar os fatores que me ajudaram a superar essas derrotas pra atingir um objetivo maior. Cada um tem o seu. Mas você vai conseguir atingir esse objetivo. Uma lição importante. A derrota, ela não pode ser um fator decisivo na sua tomada de decisão. Você vai seguir um caminho ou não. Seja no esporte, seja na vida. Imagina que você tenha a sua paixão e você vai ter uma entrevista de emprego pra trabalhar com aquilo que você ama. Você não pode pensar, se eu não passar nessa entrevista, vou desistir, vou tentar trabalhar aqui que é mais seguro. Bom, então, se eu perder, vai ser a minha última. E se eu perder agora, já é, eu não levo jeito pro esporte não. Tá? A gente tem que saber diferenciar uma coisa. Eu não quero que vocês sejam burros. Tá? Não é ser cabeça dura. Se não é a sua paixão, natural que você vai pensar. Ah, se não der certo, agora eu vou. Mas se é a sua paixão, seja por profissão, seja visando ser uma profissão, seja um hobby. O jiu-jitsu pode ser seu hobby, né? Eu tô dando aqui um enfoque no jiu-jitsu, mas estrapola pra vida, né? Como eu dei o exemplo da entrevista de emprego. Eu posso dar mil exemplos aqui. A gente vai seguindo e eu vou falando algumas coisas. Tá? Mas isso é importante. Que o seu foco, preste atenção nisso. Que o seu foco não seja no resultado imediato. Tá? Lembrar disso. Então, vamos lá. Qual é a pergunta? Bom, deixa eu falar antes. Eu falei que a história desse garoto é minha, né? Eu vou falar antes de um resuminho. Um resuminho da minha carreira profissional no jiu-jitsu. Se você já me pesquisou, se você já me conheceu de algum lugar, às vezes me segue em alguma mídia social, a gente confunde muito. Às vezes a gente segue alguém e a gente se baseia naquela descrição ali de poucas palavras, né? E é importante lembrar que aquilo, cara, aquilo às vezes é uma... Não significa que é mentira, tá? Principalmente o meu não é mentira. Mas é uma coisa que é pra chamar atenção, mas não conta a história grande por trás. O exemplo que eu tô dando é da minha própria mídia social. O que que tá escrito ali? Eu sou o cara que nunca ganhou uma medalha de ouro nas faixas coloridas, da IBJJF ou CBJJF. E eram os campeonatos grandes. Ganhei zero medalha de ouro. 100% verdadeiro. Cheguei na faixa preta e somente na faixa preta eu consegui conquistar minha primeira medalha de ouro, que foi de campeão mundial, IBJJF adulto. Essa foi minha primeira medalha de ouro. 100% verdade o que eu digo. Mas omite um monte de coisa. Se eu falo só isso, você pensa que foi uma mágica. Cheguei lá, pum. De repente ganhei. Só que não foi. Existem mil coisas, mil camadas, até chegar nesse ponto. E eu vou destrinchar algumas dessas camadas. A pergunta que eu mais escuto é o que mudou? Quando eu dou uma entrevista, às vezes eu sento para conversar com alguém no tatame e a gente chega nesse ponto, né? Pergunta que eu mais escuto. O que mudou? E o interessante é que a minha resposta também mudou, para essa pergunta, também mudou no decorrer dos anos. Porque eu achava, sei lá, eu achava que eu tinha atingido, eu atingi uma mentalidade, foi isso que mudou. E depois eu achei, não, eu amadureci. A verdade é que é uma soma de fatores, né? Essa resposta não é simples. Essa resposta não é como dizer, não. Minha mente deu um clique e aí eu já não perdi a mão. Seria uma mentira. Depois dessa minha primeira medalha, no decorrer dos 18 anos aí de faixa preta, eu consegui conquistar todas as medalhas de ouro da IBJJF como adulto. A única que eu não consegui conquistar como adulto, acho que no decorrer do nosso papo eu vou contar a história disso também, foi a do PAN, que eu, apesar de ter chegado a várias finais, não consegui ser campeão, mas no Master, quando eu já estava lutando no Master, que eu comecei a lutar, bom, comecei a lutar alguns campeonatos de Master desde que podia, mas eu parei de lutar na categoria adulto com 36 anos. Mas não quero sair do foco. O resumo ainda, né? Eu conquistei as principais medalhas de pano do mundo. Então você pensa, caramba, realmente. Depois que ele chegou na preta, tudo mudou pra ele. Só que isso não é verdade. Então é importante você entender que pra atingir o seu potencial máximo de tudo que eu penso, de conselho que eu posso dar, tem um fator que você precisa aprender a controlar. E ainda assim, você vai entender qual é esse fator, mas eu não quero de cara falar, eu quero descrever, como eu disse, algumas camadas pra chegar nesse ponto. Ainda assim, você vai perceber que controlar esse fator não é uma coisa que você aprende a aprender. Pronto, nunca mais. Nunca mais preciso me preocupar com isso, não. É uma coisa que você tem que ir... É como domar um animal, sabe? Não quero viajar muito aqui na minha explicação, né? Mas eu tive uma boxer por 13 anos, né? Então eu ensinei pra ela todos os truques. Ela não atravessava a rua, eu falava pra sentar, era uma coisa incrível, assim. Eu fazia isso aqui e ela já entendia o meu sinal. E às vezes eu viajava pra dar seminário, né? Parece que eu tô saindo do tema, mas faz sentido. Então eu viajava. Quando eu voltava, eu falava senta, ela não sentava. Então é como domar um animal ali. É como educar a você mesmo. É um exemplo que eu tô falando de educar um animal, é você educar esse fator que a gente vai aprender a controlar, tá? E uma pergunta que você tem que fazer, que é muito importante, e eu passei por isso muitas vezes, já acabei fazendo essa pergunta muitas vezes pra companheiros, alunos, amigos de treino, em situações da vida, amigos que passavam por situações da vida, e eu procurava aconselhar também. Pergunta é, você está disposto a passar por todos os sacrifícios pra atingir seu objetivo? Pensa nisso. Porque a gente pensa muitas vezes no resultado, né? O resultado não vem fácil. Aí eu vou voltar a dar o exemplo, eu acabei falando um pouco antes, o exemplo do PAN. Eu cheguei em várias finais, eu cheguei em quatro finais de PAN. Quatro. Perdi os quatro. Perdi porque era pior, perdi porque errei minha estratégia, Perdi porque talvez ali, situação de momento que poderia me favorecer, não fui favorecido. Perdi sendo melhor, perdi sendo pior, isso eu quero dizer, não tem desculpa. Foi o que foi naquele momento, tá? Não fico me remoendo por isso. Mas consegui conquistar a categoria máster. Não era o adulto que eu sonhei. Não cheguei no máster, consegui tirar aquilo. Era o único título que me faltava. De adulto. Não consegui, mas consegui de preta máster. Trouxe muita alegria, muita satisfação. Tenho muito, muito, muito orgulho. Mas aí a pergunta, você está disposto? Porque se eu chegar pra você e falar assim, Eu fui campeão pan-americano. Você fala, caralho, esse cara é foda. Porra. Quantos vices eu não tive? E vocês sabem o que envolve participar de um campeonato pan-americano? Investimento financeiro, viajar longe da família. E das vezes que eu perdi na primeira? Aconteceram. E das vezes que eu perdi na sene? Aconteceram. Tá? Outra coisa. Se eu fizesse uma pergunta pra você assim, Você quer ser campeão brasileiro? É uma tua faixa, tá? Não estou falando só de faixa preta, não. É óbvio, faixa preta é a faixa preta. Se você ama o jiu-jitsu do jeito que eu amo, Se você ama o jiu-jitsu metade do que eu amo, Você já sonhou em ser campeão ali. Brasileiro. E todos esses tipos. Europeu, Rio Open, estadual. Não estou querendo dizer que Não tem importância campeonatos menores, não, tá? Sabe qual foi o campeonato que eu guardo na memória? Que foi o principal, assim, que me fez pensar um pouquinho. Caramba, talvez eu não seja tão ruim. Foi um campeonato estadual, eu desfaixei a roxa. E aí é um campeonato estadual, desfaixei a roxa. Por isso que eu digo, não é que eu não ganhei nada nunca. Eu ganhei copa interna, de equipes, tá? Não é isso. Mas eu perdi muito. Eu perdi, eu fui ganhar, comecei a treinar com 12 anos. Eu fui ganhar a minha primeira luta, Minha primeira luta, com 16, tá? Competia bastante. As competições não eram como hoje em dia, Você tem que ir todo fim de semana, né? A gente é uma equipe que competia muito. É só você ver as pessoas que me cercaram crescendo, Como eram esses caras, tá? Todos os títulos que você ouviu do cumprido, Todas essas feras aí, não preciso nem citar nomes além disso. Esses títulos que eles ganharam eram em campeonatos que eu tava também, eu só não ganhei. Mas eles ganharam, então... Mas me serviu de muito. Tá? Mas peraí, vamos voltar. Voltar no foco. Você gostaria de ser campeão brasileiro? Eu que fui campeão brasileiro. Duas vezes. Duas vezes campeão na faixa preta. Um de adulto, um de mais. Sensacional, né? Você sabe quantas vezes eu cheguei na final e perdi? Oito. E aí? Você tá disposto a se dedicar oito anos da sua vida? Óbvio. Não era só aí, nisso que eu tava me dedicando. Minha vida estava acontecendo paralelamente a isso. Mas você está disposto a chegar na final do campeonato brasileiro durante oito anos pra em algum momento você ser campeão? É esse tipo de resiliência, de insistência, de paixão que você tem que ter. Pra conquistar o que você quiser. Mas qual o principal de entender? O principal de entender é que o processo era muito prazeroso. Isso é muito importante. As pessoas confundem isso. Sabe por quê? Quando eu cheguei e fui campeão, não foi uma sensação assim... Ah, pronto. Agora... Agora... Ficou feliz. Tá tudo... Fiquei feliz muito. Durou duas semanas. Então, se você não curte o processo... Você vai trabalhar oito anos pra ficar feliz duas semanas? Você vai ficar frustrado. Então, você tem que ter paixão no processo. Isso é importante. Tá? Você tem que ter prazer no treino. Pô, eu amo saber que... Caramba, vai ter um treino aqui daqui a uma hora. Vou controlar minha alimentação. Deixar pra almoçar depois. Ou então vou almoçar levinho pra não ficar... Não pense que eu não fiz esses erros, não. Muitas vezes... Ah, fui treinar. Cometi. Aprendi através dos erros, né? Em todos os aspectos. Mas esse exemplo do brasileiro... Eu escolhi o brasileiro, tá? Mas eu podia ter escolhido outras coisas. Eu fui campeão mundial em 2003. Pela IBJJR. Meu último mundial... Foi... Em 2013. Olha aí. Dez anos. Não tinha nem parado pra fazer essa conta. Durante dez anos, eu lutei de adulto. Em 2006, eu ganhei a Copa do Mundo. Pra quem viveu naquela época sabe que era um campeonato tão importante quanto o mundial. O pódium que eu tive na Copa do Mundo, ele foi o mesmo pódium que teve uma semana depois na IBJJR. Só alternou. Eu tava em primeiro aqui. Aqui eu fiquei em terceiro. O cara que ficou em terceiro aqui foi em segundo aqui. Teve uma alternância assim. Tá? Mas... Dez anos de... De lutando faixa preta. Eu peguei... Oito... Tô pensando aqui pra não falar besteira, tá? Oito ou nove. Acho que foram oito medalhas de bronze. E aí? E nesse caso, eu não teve um final feliz. Não conquistei de novo. Não fui de novo campeão mundial no final. Gostaria de ter sido. Me preparei pra isso. Mas não aconteceu. E aí? Eu vou me matar? Vou desistir? Vou parar o jiu-jitsu por causa disso? Não. Por quê? Porque eu amo o processo. Minhas memórias são da preparação dos campos, viajando, indo pra academia de um amigo, de outro, eles vindo pra mim. Processo tem que ser prazeroso. Processo tem que ser prazeroso. Vocês não vão se frustrar tanto com o resultado. Você vai ter felicidade. Você vai ter felicidade. Todo mundo vai ficar triste quando perde. Eu fico triste, né? Às vezes a pessoa pensa, eu não fico triste porque eu falo, ah, estou acostumado. Estar acostumado não é aceitar, né? Estou acostumado. Eu lido bem com a derrota. Isso é importante. É importante também lembrar o seguinte, que a sua história é única, tá? Você não tem que querer me copiar e nem copiar o teu amigo, companheiro de academia, né? A gente sempre se espelha ao longo. Isso é legal. A gente se espelhar no que algumas pessoas passaram, é legal porque aquilo nos abre portas, né? A gente pensa, pô, se esse cara conseguiu, eu consigo. Mas não queira ter uma história igual a dele. Não queira ser campeão só na faixa preta pra me imitar. Pô, vai ser campeão antes. Discuta os meus conselhos do teu professor, ou se você mesmo é um professor, das pessoas que te cercam, tá? A gente não chegou aqui por acaso. Cria sua história. Eu cresci no meio de campeões, tá? Os caras vinham do meu lado, ganhavam tudo. Eu era aquele carinha que sempre perdia. E olha só, a gente se boycota tanto, às vezes, que eu chegava a ter a loucura. Olha só o que eu pensava. Eu acho que isso aí eu nem falei, eu não tinha nem programado pra falar. Eu pensava assim, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não é possível que essa academia que eu tô, já tem quatro, cinco campeões de tudo. Não é pra eu ser mesmo. Eu vou ser o cara que treina com ele. Cara, eu te juro, eu pensava nisso. Olha que idiotice. Não existe. Não existe. Não existe isso. Eu nunca imaginei que eu ia chegar em um momento e eu ia ter bons resultados. Eu ia ter uma história aqui pra contar. Baseado em quem? Derrota. Olha só. O que é baseado? Derrota. Eu tô contando aqui. Derrota pra mostrar pra vocês que vocês podem atingir o seu melhor, o seu óbvio. Então você tem que lembrar disso. O principal é vocês identificarem quais são os erros que te travam. Não adianta... Não tô fazendo aqui apologia à derrota, tá? Isso é importante. Isso é importante pra vocês entenderem. Não estou fazendo apologia à derrota. Parece, né? Em algum aspecto. Mas não. Sabe aquele clichê que a gente aprende na derrota? Eu odeio clichês, né? Mas aprenda, saiba identificar a lição que tem na sua derrota. Mas não quer dizer que você vai aprender só com ela. Você tem que aprender com a vitória também. Porque muitas vezes a gente ganha lá... Pô, ganha uma luta ou um campeonato, o que seja. Ganha na decisão. Pô, tu vai pra casa, feliz pra caramba. É óbvio. No fim das contas é uma vitória, né? Mas você tinha que pensar assim, tudo bem. Mesmo que você tenha finalizado o cara. Finalizou o cara no último minuto. O que faltou que eu finalizar antes? Pô, ganhei na decisão do juiz. De maneira, né? Ótimo. O que eu podia ter feito pra que não chegasse na decisão do juiz? Então você tem que aprender com as derrotas e até com as vitórias. Sejam elas menores, né? Vitórias de uma luta como no decorrer do campeonato todo. Então eu pensei, separei aqui alguns pontos, alguns erros que eu cometi no decorrer da minha carreira de competidor. Que eu vou tentar passar pra vocês. Desculpa. Então, a primeira coisa que vocês tem que saber é separar o real do imaginário. Tá? Acabei de citar um exemplo ali atrás. Eu falei. Pô, eu achava que porque todos os meus amigos tinham sido campeões, eu não ia ser. Pô, eles já ganharam muito. Isso é imaginário. Não existe. Essa lição, esse detalhe aqui, separar... Escute isso bem. Separar o real do imaginário. Cara, isso serve pra vida. Serve pra vida. A gente faz isso toda hora. Quantas vezes você já não se viu na rua? Às vezes esbarrou com alguém? Teve ali uma pequena discussão? E você segue discutindo com aquela pessoa na tua cabeça. Ou com seu irmão, com a sua mulher. Pô, eu não vou falar isso. Aí vem aquela ideia brilhante, né? Por que eu não falei? Cara, isso eu aprendi. Comecei a ver. Você tá criando. Calma. Para. Para na hora. Porta na hora. Chegou no campeonato. Caramba, esse cara é muito forte. Galera. Pô. Cara feia e corpo malhado não ganha campeonato. Tá? Separar o real do imaginário. Separar o real do imaginário. Vou dar mais exemplos. Vocês são capazes de... Tenho certeza que você já viu alguma coisa na sua cabeça. Saber separar o real do imaginário. Agora uma outra lição importante. Muito importante. Muito importante. O que que o outro vai pensar? Essa frase não devia existir. Porque eu vou te falar o que ele vai pensar. Você for treinar um campeonato. É. Lutar um campeonato. Levar sua família, sua namorada. Seu namorado. Amigos, companheiros de treino. Seu professor vai estar lá. Sabe o que que eles vão pensar quando você perder? Nada. Nada. Eu escolhi uma forma de encarar isso. Um pouco radical. Tá? Você não precisa ver da mesma maneira que eu. Adapta pra sua realidade. Tá? Mas, a realidade, na minha opinião, é que tá todo mundo cagando. Se você ganha ou se você perde. Sabe qual é a única pessoa que se importa? Você mesmo. Então você tem que entender que você não está fazendo isso pelo seu professor. Você não está fazendo isso pra honrar o nome do seu professor. Você vai honrar o nome do seu professor, sabe como? Tendo um comportamento exemplar de atleta, de postura, ganhando ou perdendo. Ganhando, não sair, abrindo o timono. Isso aí eu ensino para os meus alunos. Ganhe, reaja com a sua vitória e reaja com a sua derrota da mesma maneira. Não quero inibir ninguém. Se você tem uma reação de... Ah, ganhei e tal. Beleza. Não desrespeite. Não comemore da forma que você não gostaria que alguém comemorasse quando você tivesse do outro lado. E não é frescura não, tá? Eu já cansei de perder e ter gente gritando, clamando por Jesus e tudo. Beleza. Jesus está do lado dele. Tá bom. Não é... Como é que se diz? É... Mal perdedor. Não. Não é... Mal perdedor... É assim... Ofendidinho. Não é isso, não. Tá? Mas se carregue de uma maneira honrosa, honrada e o seu professor e os seus amigos vão ter orgulho de você. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é isso. Tá? Você não está fazendo isso por ninguém. Não deveria estar fazendo isso por ninguém. Eu passei por essas fases também. Vou entrar na minha namorada. Vou conquistar o respeito disso. Então... Mas logo eu vi o seguinte. A gente entra no campeonato. Caramba! Sabe o que que eu fico nervoso? Eu entro no campeonato e está todo mundo olhando para mim. Não é nada. Não tem ninguém olhando para você, cara. Nem teu adversário, às vezes, está olhando para você. Não tem ninguém. Sabe quem está olhando para você? Os três amigos seus que foram, torcendo ali. Quando você perde, eles... Poxa! Tá todo mundo cagando. Tá? Não faça isso pelos outros. Não chega para o seu professor... Isso eu já falei também para o meu lado. Perdeu? Pô, desculpa, professor. Desculpa por quê, cara? Pô, desculpa por quê? Não tem essa. Você tem que ganhar por causa de você. Não é desculpa para mim. Ou para ele, ou para o outro. Tá? Tenho certeza que o professor pensa igual a mim. Você pode ser professor também. Não sei se você pensa igual. Outra coisa importante. Galera, vocês já escutaram isso. Não é uma novidade. Não trouxe aqui um... Aliás, muitos dos conselhos que eu estou dando não é a pólvora. Não estamos descobrindo a pólvora aqui. Tá? É o óbvio. Mas, às vezes, o óbvio só se torna óbvio quando alguém perde e fala. Toma. Olha o óbvio aqui. Então, esse. Separar o real do imaginário é uma coisa óbvia. Às vezes, a gente não para para pensar. Pô, realmente. Quanto tempo... Cara, pensa quanto tempo na tua vida você perde. O poder imaginar é uma coisa divina, né? É o que nos diferencia dos outros animais em muitos aspectos. Algumas pessoas defendem que no maior diferencial poder imaginar o futuro, lembrar do passado. Mas, pô, desperdiçar tempo. Imagina uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Para com isso. É... Perder tempo pensando o que os outros vão pensar. Já falamos disso. Agora, esse. Muito importante. Para de dar desculpa. Cara, ninguém quer ouvir suas desculpas. Guarda suas desculpas para você. Isso, ó. Não estou falando só de competição, não. Esse é muito mais importante no treino. É o clássico. Pô, aqui. Dormi bem hoje. Vamos devagarinho. Pô. Cara, eu não sou nem... Eu não sou de falar palavrão, não. Mas vai tomar no cu. Para de dar desculpa. Tá? Para de dar desculpa. Pô, mas eu dormi em bala brilhante. Cuda-se. Olha, eu acho que eu já falei mais palavrão do que esse mês todo. Mas é para entrar na cabeça, cara. Para de dar desculpa. Ninguém quer ouvir, pô. Tá? Ah, ó. Tô machucado aqui. Pô, avisa que tá machucado. Sim. Ó, tô machucado aqui. Porque você não quer piorar. Você não quer que o cara force o teu joelho, o teu ombro. Tô machucado. Mas não se desculpa, cara. Não usa como desculpa. Eu falo, pô, tô com o ombro aqui machucado. O cara pegou. Ah, batido, batido. E eu não vou para casa pensando. Porra, que gadabudo. Que caramba. Aí ó. Parei os palavrões, tá? Mas... Tá dado o recado. Você tem que pensar. Quais são as desculpas que você tá dando? Chegou no campeonato. Pô, aquele cara é bom pra caramba. Falando com um amigo. Já perdi uma vez pra ele. É... Há sete anos. É, porra. Há sete anos. Perdeu há sete anos e ainda não superou isso. É outro lutador, cara. Que você vai lutar. Quer comparar quem você era? Ainda que tenha sido no fim de semana anterior. Já cansei de chegar em campeonato. Saber que eu ia lutar na primeira luta. Com... Com gente que tinha que ganhar as cinco vezes. Um amigo meu perguntava. E aí, tá preparado? Óbvio. Às vezes eu mentia pra mim mesmo, cara. Às vezes é a atitude que você tem que ter. Tá? Às vezes você tem que... Em inglês tem um ditado, né? Fake it until you make it. Alguma coisa assim. É... Fingir até você acreditar naquilo. Então, às vezes a coisa mental vai muito disso também. Você tem que se repetir aquilo. Ah, cansei de entrar em luta. E ter que lutar ali com meus próprios demônios, né? É... Então isso vai... Essa questão de desculpas, né? Deixar sua desculpa pra trás. É... Serve na vida também. Tá? Faça o seu melhor ignorando as desculpas. Elas existem, tá? Não tô falando quem não é. Você, de fato, pode ter dormido mal. Você, de fato, pode estar lesionado. Você pode ser realmente menos experiente do que o seu adversário, né? Pra quem luta muito categoria mágica, isso acontece muito, né? Às vezes você... Vou lutar com... Aí pega um cara aí que lutou a vida toda de adulto. Vou lutar com fulano. É... Paciência. Faça o seu melhor com o que você tem. Não quer dizer que você vai perder porque... Né? No jiu-jitsu tem isso. Acho lindo do jiu-jitsu isso. Acho que em qualquer esporte, mas acho que no jiu-jitsu ainda mais. Você nem sempre ganha sendo o melhor. E você nem sempre perde sendo o pior, né? A gente consegue ganhar de alguém que é melhor do que a gente. Com a estratégia certa. É... Sorte. Não gosto nem de usar muito essa palavra porque eu acho que sorte é o resultado de um trabalho, né? Que a gente faz. É... O problema de você criar essas desculpas... E olha aqui. Aquilo que eu falei. Lembra que eu falei de educar o seu animal? A comparação que eu fiz? Cara, são erros que eu comento toda hora, tá? Eu vou e volto. Esses erros... Eu... Um ano eu tive ali excelente. Não fiz eles. E tem um outro que eu fiz, tá? Não tô falando que eu sou um expert nisso tudo, não. São coisas que... Quando eu consigo administrar, eu ganho. Quando eu consigo administrar todos esses fatores, eu sou campeão. Foi muitas vezes. Mas tiveram... Você já sabe. Mas tiveram muitas outras vezes que eu não consegui administrar, tá? É... Agora não tô... Tá me vendo um exemplo na cabeça, mas às vezes a gente fala assim... Pô, mas sabe o que que é? É porque... Ele começou a treinar quando era garoto. Eu comecei a treinar mais velho. Nunca vou ser tão bom. Aí você fala isso. Nunca vou ser tão bom quanto aquele cara. Quem dera... Pô, isso eu já cansei de ouvir. Quem dera eu tivesse começado o meu descoberto jiu-jitsu mais novo. Só fui começar com 30 anos, com 20, com 25, com... Aí você bota qualquer idade, né? Aí você passa a acreditar naquilo. Esse é o problema de você ficar dando desculpa. Ficar dando desculpinha. Você... Aquilo vira tua muleta. Eu faço isso também. Quer ver o que eu faço? Muito. É... Vou pensar aqui. Eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar. Eu sou um cara... Eu não me considero atlético, tá? Nunca... Você vê minhas fotos jovens, tá? Nunca fui aquele cara... Você vê um atleta de jiu-jitsu. Isso vira um pouco a minha muleta. Isso eu confesso. É um pouco a minha desculpa. Porra, eu não sou tão atleta. É um pouco uma desculpa aí que eu carrego comigo. É real? É. É real. É só você olhar e ver. É real. Mas será que em alguns momentos isso não me atrapalhou? Ter chegado a essa conclusão? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Por isso que eu quis dar um exemplo. Você vê que tem coisa que a gente não consegue administrar. São vários fatores, né? Você tem que administrar a maioria deles. Pra tentar ganhar. É... Outra coisa importante. Eu tô tentando lembrar aqui alguns... Alguns tópicos, tá? Que eu separei pra... Pra você... Tomar conhecimento do óbvio. Coisa que você já sabia, mas... Tomar conhecimento. É você tentar mudar. São conselhos que você tem, cara. Se você for só escutar e ignorar, não vai valer de nada. Perdemos nosso tempo. Eu e você. Mas... Se você começar a votar... E repara uma coisa. Lembra que eu falei... Mais ou menos no meio desse papo aqui. Que eu falei, ó. Tem um fator que eu vou destrinchar. Eu vou destrinchando camadas, tá? Vocês já devem estar percebendo de que se trata esse fator. No final, a gente vai meio que fazer um... Uma conclusão do que que é. Agora eu vou falar um pouco de treino, tá? Treino de academia. Há um tempo atrás eu dei uma... Muito tempo atrás eu dei uma entrevista. Que eu acabei falando uma frase. Que virou aquelas frases que... O pessoal compartilha em aspas, né? Ser o rei da sua academia não significa nada no mundo do Jiu Jitsu. Cara, preste atenção nessa frase. De que que vale você ser o melhor da tua academia? Nada. Certo. Porque você pode ser o melhor da academia e não ser o melhor que você pode ser. Que valor tem isso? Eu prefiro ser o pior da minha academia e saber que eu atingi o meu máximo. Galera, e é isso que vocês têm que buscar. Atingir o máximo de vocês. Não dá pra você aceitar a média. Ah, mas eu tô aqui, mas eu ganho. Ganhe isso. Você tem que atingir o seu máximo. Tá? Não se contente com o pouco, cara. Busca o seu melhor. O seu melhor. O seu melhor. Porque a gente sabe qual é o nosso potencial. Tá? A gente sabe. E agora, muito importante. Aprender a trabalhar com o inesperado. Cara, isso aí vai ser útil na sua vida fora do tatame. Muito mais do que dentro do tatame. Mas vai fazer uma diferença danada se você conseguir trabalhar isso dentro do tatame. Ai, tá frio. Tá frio o olho. E aí, meu irmão? Nessas horas eu gosto dos... Aquelas comparações old school, né? Quando eu era novinha, a gente aprendendo defesa pessoal. Aí você caía, né? De costas no chão. O professor falava assim... E se tiver que ensinar a areia quente na praia? Levanta daí! Nessas horas eu gosto dessas comparações. Ai, tá frio. Meus dedos. Então, você vai ensinar a guerra. Você vai ficar... Ai, tá frio. Vai pra um campeonato. Pô, machuquei. Não dá mais pra lutar. Não dá mais pra lutar. Vai embora. Não, mas eu quero lutar. Então, para de... Acabou. Esquece aquilo ali. Bloqueio. Eu contei essa história outro dia, né? É... Não vou me estender. Vou fazer um resumo dela. É... Quartas de final. Campeonato Mundial. Ganhei a luta. Durante a luta, mas quei meu joelho. É... Aliás, oitava de final. Na quarta de final seria o dia seguinte, né? No Mundial. É... Nos últimos anos... Nos anos pra cá, passou a ser assim. Em dois dias. Fui pra casa. Pô, uma coisa é você machucar e lutar quente, né? Fui pra casa, esfrei e tal. Cheguei... Mas eu queria lutar. Pra mim era importante passar ali pra aquela semifinal. Que eu ia encontrar com um companheiro de treino. Já contei essa história. Procura no YouTube que vocês vão achar essa história nos detalhes. Porra, cara. Na hora que eu cheguei no campeonato... Sem mancar, sem pensar no joelho. Não dá. Você tem que trabalhar com o inesperado. Saber administrar o que você tem. É o que você tem? Vai com aquilo. Não fica dando desculpinha. Mesmo exemplo. Campeonato. Dormi mal de ontem pra hoje. Cara, eu acho que não teve um campeonato que eu dormi bem na noite anterior. Ai, que noite maravilhosa de sono. Porra nenhuma. E aí? Mas dormi a noite anterior bem e dormi. Essa que importa. Uma vez um professor meu... Eu cheguei pra ele, acho que era faixa ruxa, né? Tava começando a ter algumas vitórias. Caramba, não dormi nada. Na verdade. Não dormi nada de ontem pra hoje. Já falei pra ele dando a desculpa da minha futura derrota, né? Aí ele falou pra mim assim. Você mais cedo dormiu bem de ontem, né? Da noite anterior pra hoje. Pra ontem, né? Anterior. Dormi, sim. Essa que importa. É mesmo. É. A que importa é a anterior. Isso é verdade? Não faço a menor ideia. Mas a partir daquele dia, pra mim virou verdade. Então eu dormia mal? Antes. Tô preparado. Vamos lá. Tá? Antes. Para de lamentar. Ah, eu tenho que perder meio quilo. Vamos lá, meu irmão. Acorda cedo e vai. Vai perder. Aí, novamente, vou contar uma história aqui. É... Rio Open e Internacional de Master. Dois campeonatos, eu lutei no mesmo fim de semana. Sabe quantos quilos? Já foi nos últimos anos que eu tava lutando de peso galo, né? Já sofrendo pra bater e tal. Sabe quantos quilos eu tava acima? Três. Três. Tá bom. A gente ouve no MMA. Pô, o cara perdeu oito quilos. Mas no jiu-jitsu, três quilos no dia. Bravo. Sabe o que que eu fiz? Despertador. Cinco da manhã. Desci na minha rua. Cazaquinho. Um, 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 um. Perdi os três quilos. Fui lutar. Ganhei. Podia ter perdido, cara. Não tô falando pra tirar onda de nada, não. Não é meu objetivo aqui. Senão eu não contaria todas as minhas derrotas. Podia ter perdido, mas ganhei. No dia seguinte, eu tinha que bater peso pra adulto. Eu ia voltar à categoria adulto no dia seguinte. Cheguei em casa cinco da tarde. Sabe o que que eu fiz? Fui num restaurante, comi um prato de macarrão integral. Bebi água. Fui pra casa dormir. Despertador, cinco da manhã. Deixa eu ver meu peso. Três quilos de novo. Você acha que eu desanimei? Não. Cazaquinho. Por quê? Saber lidar com o inesperado. Trabalha com o que você tem. Eu tenho que perder três quilos? Então tá. Essa é a minha primeira luta. Eu vou perder três quilos. Ok? Fui campeão. Olha aí que maneiro. História pra contar, cara. Podia estar contando uma história que eu perdi também, mas não teria sido maneiro eu encarar aquilo e superar? E chegar ao meu máximo, mesmo se eu tivesse perdido? Nem sempre o resultado vai ser o processo, lembra disso? A jornada que tem que ser boa. Tá? Mais um. Mais um. Saber perder. Falei um pouquinho disso antes. Ele deu com dignidade, cara. O que a gente vê no campeonato? Espero que você não tenha feito isso na sua vida antes. O que a gente cansa de ver no campeonato? Estamos olhando. Aí, de repente, tem um cara assim. Ah! Dá um grito. O cara que perdeu, tá gritando? Porra, perde. Fica quieto mesmo. Fica quieto. Levanta. Amarra teu kimono. Faz assim, ó. Fica esperando o juiz levantar. Parabéns. Obrigado. Um cara que vai embora. Não sai fazendo show, cara. Não sai. Tenha dignidade. Eu acho que isso... Eu brinco falando que eu tenho a síndrome do caçula, né? Quem já foi caçula um dia, eu acho que você já cresce um pouco... Um pouco mais acostumado a perder. aprendendo a saber perder. Eu tenho dois filhos, né? E eu já percebo de cara, não sei como isso vai dar resultado. Porque eu também já, óbvio, já ouvi casos de caçuras que não tinham esse mesmo fator, né? Claro, depende um pouco da personalidade e tudo. Mas nos meus filhos eu percebo que o menor, cara, ele pega um brinquedo, o maior pega, vem e tira. Ele chora um pouquinho, mas ele chora muito menos do que o meu maior. Choraria se eu tirasse uma coisa dele. Pô, ainda tem que aprender logo, é o síndrome do caçula. Então assim, pô, perdi? Aceita a derrota. Faz o que você puder fazer a respeito e segue adiante. Tá? E aí vai uma parte-chave aí. A sua preparação, a sua busca pelo teu objetivo, ela tem que ser como a de um campeão. Isso é muito importante. Lembra daquela pergunta que eu falei no início? O que que mudou pra você ter se tornado campeão? Na faixa preta, sendo que você perdeu em todas as outras faixas. Aí eu digo uma coisa. Talvez não tenha mudado nada. Porque eu sempre me preparei como um campeão. Eu sempre fui pontual, eu sempre fui dedicado, eu sempre busquei melhorar a minha técnica. Talvez, em alguns aspectos, não tenha mudado nada. Exatamente por isso eu me tornei campeão. Porque eu me dediquei, me dedicava e me dedico, quando tenho um objetivo, como um campeão. Prepare-se como um campeão, cara. E isso vai ser o resultado. Você será um campeão. Ainda que não seja o campeão, a medalha. Cara, essa medalha, eu boto ali no quadro, cara. Mas o que fica são as memórias. A coisa que você viveu. Isso que vocês têm que entender. Isso que vocês têm que entender. As memórias são lindas, cara. É isso que fica. Tá? E não é falando pra você não buscar a medalha, não. A medalha é uma consequência. É isso que eu tô querendo dizer. E isso tudo, a gente vem pra fechar um ponto. Qual é aquela palavra que eu não quis falar no começo? Porque aí parecia que eu... Ah, é isso? Então eu nem ouvi o resto. Porque não é só isso. É tudo que envolve. É o ego. O seu ego é o que fica no caminho. Todo mundo tem e eu tá igual. Eu administro um pouco melhor, talvez, do que você. Ou em alguns momentos eu administro melhor e outros pior. É o ego. O seu maior desafio é controlar a sua mente. Aquele diabinho e o anjinho. Você tem que saber quem que você escuta na hora certa. Galera, essas são algumas dicas. Alguns momentos que eu tive que superar durante a minha vida. Eu quis separar alguns pontos. Eu espero que algum tenha sido útil pra vocês. Como foi pra mim no decorrer da minha vida. Eu queria agradecer muito a oportunidade de quem parou aqui esse tempo pra escutar. Eu acho que é uma oportunidade importante. Eu gostaria de ter tido quando eu era mais novo. E eu acho que é uma iniciativa muito legal. Você ter a oportunidade de ouvir pessoas com diferentes experiências. Porque na vida o que a gente leva são essas experiências, tá? Poder ouvir alguém, né? Seja como aqui a gente tá tendo nessa conversa, como uma palestra. Seja lendo um livro. Você viver um pouco através daquela pessoa, as experiências dela. Ouvir, aprender. A gente sempre tira alguma coisa pra nossa vida. Eu acho que é incrível. Uma oportunidade incrível. E queria agradecer imensamente essa oportunidade. E por vocês estarem aqui participando desse momento. Fico muito feliz. Grande abraço, galera. Busquem o seu potencial máximo. Não aceitem nada menos do que isso.